Oi, meu nome é Gabriel, eu sou o monitor no projeto de robótica solidária e o nosso objetivo é ensinar robótica para as escolas de ensino médio e ensino fundamental aqui de Ceilândia. Bom, e para alcançar esses objetivos, a primeira coisa que fizemos foi treinar essa equipe com conhecimentos que iriam auxiliar os alunos durante as aulas e também no planejamento delas. Após esse treinamento fizemos um vídeo para convidar as escolas do Distrito Federal a participarem do nosso projeto, dá uma olhada. Fala meus queridos, gostaria de aprender a fazer seus próprios robôs autônomos? E até talvez dar uma tunada neles? Ou até... Achou interessante e tem algum interesse? Venha conhecer então a robótica solidária do IFB Campos Ceilândias e venha se juntar à nossa equipe. Começando por mim, eu sou o João Vitor Andrade Andriotti, sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado de eletrônica do IF Campos Ceilândia. Oi, eu sou o Gabriel Celestino e eu estou cursando no segundo ano. Oi, meu nome é Igor, tenho 17 anos e estou no terceiro ano do ensino médico integrado de eletrônica. Eu sou o Daniel Rodrigues Fernandes, estudante de licenciatura em letras de espanhol. Fala pessoal, meu nome é Rayana, sou professora do Instituto Federal de Brasília e vou estar com vocês no projeto Robótica Solidária. Oi, eu sou a Vanessa, faço curso de eletrônica no IFB e faço parte do projeto. Para mais informações siga este arroba do Instagram aqui para você ficar atualizado sobre o projeto. Obrigado. Depois de convidar as escolas, nós tivemos a nossa primeira turma com alunos do SEF 25 e do SEF 11 e nos dois meses de aula que nós tivemos, nós conseguimos trabalhar com sensor de gás, sensor de luminosidade, LED, nós usamos LED para fazer comunicação com o SOS e também nós fizemos um controlador de temperatura usando um motor como ventilador. Logo após aprender a programar e utilizar o Arduino, foi feita uma competição entre as duas escolas participantes com três níveis diferentes envolvendo o assunto que foi estudado nos dois meses de curso. A competição aconteceu neste mês de agosto e a campeã foi a estudante Ana Luísa Azevedo do Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia. Nós preparamos um kit para que ela continue seus estudos na robótica e a entregamos com todos os cuidados de biossegurança. E hoje, representando toda a diretoria do projeto, professora Rayana Schneider e todos os monitores, eu quero entregar a premiação para a vencedora do torneio da primeira turma de robótica. Ana Luísa, meus parabéns. Em nome de toda a diretoria, eu quero te entregar esse kit de Arduino. Esse daqui é o kit, está entregue. Muito obrigado, meus parabéns mais uma vez, tá bom? E Deus abençoe, vamos dar um sozinho? Pois é pessoal, e agora os nossos próximos passos são convidar mais duas escolas de Ceilândia para formar uma turma e ter aulas de robótica com a gente no projeto Robótica Solidária.